Fala Tocador, tudo bem com você? Vinícius Carneiro aqui, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui deste canal. No vídeo de hoje eu vou te mostrar um pedacinho aí, um trechinho do bate-papo que eu fiz com uma aluna lá do Tocando Face Online, que é a aluna Cecília. Ela começou do zero e hoje já está tocando várias músicas, inclusive já conseguiu realizar um sonho que foi tocar na igreja. Ela contou um pouco da experiência dela com o aprendizado de violão, ficou muito bacana. Eu peço que se você puder, assista com fone de ouvido, que a gente fez o bate-papo através do Instagram e não ficou muito legal o áudio, tá bom? Então se você puder usar um fone de ouvido, vai ajudar você a conseguir compreender melhor aí o bate-papo. E depois você vai ver aí um trechinho dela tocando uma música na igreja, tá? Vamos lá! Da ajuda, né? Da ajuda, né? Da ajuda, do professor. E com as batidas eu conseguia que a gente não foi muito tocada na igreja. Ai, gente, assim... Na hora eu fiquei muito melhor. E assim, essa emoção... Porque assim, eu não sei o que... Porque assim, ela... Você tá lá, você consegue... Pode, né? Ai, ó... Se bem que era agora, gente. Tô tão nervosa, tão nervosa. Porque ela me assistiu para o nosso. Eu tô muito sério. Porque eles são muito risconhos. Brincadinho. E é isso. Foi assim, então... Então, eu vejo como as pessoas que estão... Têm sonhos também. Mas... Porque eu saio do zero. E hoje eu consigo. Então, tem pessoas que já Têm 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 pessoas que já Obrigado.